E é o Natanzinho, falando de amor, vou tocar seu coração Eu queria ser um anjo, e não penso apenas do que sou Te daria um par de estrelas, e o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar com o que, aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim? Aonde estão seus passos, se não chegarmos ao fim? Eu voltaria, aonde te deixei? Eu queria que chorasse, chorei, queria que me perdoasse Eu perdoei, era o Natanzinho, falando de amor Eu queria ser um anjo, e não penso apenas do que sou Te daria um par de estrelas, e o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo, só sei sonhar contigo Tô aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la, te amo, confesso Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim? Aonde estão seus passos, se não chegarmos ao fim? Eu voltaria, aonde te deixei? Eu queria que chorasse, chorei, queria que me perdoasse Não penso em mim, é o Natanzinho Alô, Dedé Caça do Boné É o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri com você Tu brota aqui, toda sagaz, toda fogose A gente faz, te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tô pedindo, bota e eu bota, não vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tô pedindo, bota e eu bota, não vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando chutinha Tira a calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã Não é Danzinho Bebida, bolinha Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri com você Tu brota aqui, toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tô pedindo, bota e eu bota, não vai até de manhã Pra solteirinhas, pras gostosinhas Seu rit de verão É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho, Natanzinho Vai rebolando gostosinho pra mim Ela fez onze de fritinho, olha que fila pra safada Ela fez onze de fritinho, olha que fila pra safada É sentar com a vara É sentar na vara e que se quer sentar Daca 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 do amor Desfane para alguém bem pra tu Saca, 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 saca do amor Saca, saca, saca daca do amor Alô, galera que nos encomenda Pleno Marovino Pleno Marovino Para o meu marafujá Despede seu site de apostas esportivas Olha que vai rebalando gostosinho pra mim Já tô enxabado, já rolei o bing Ô na batera, tá tocando o brung Senta com força, senta pro nadão Se eu quero vir lançar pra ele Senta, senta, vai Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Mexeu as pernas, carreirinha Tem mais? Soca, saca, saca com o carinho Soca com o amor, soca com o carinho Soca com o amor, soca com o carinho Ela se bronzou todo dia pro nadazinho Ela fez onze de fit, olha que pila pra safada Chamou Alisson Joias, vai, vai Alisson Joias Essa é da navara, vai dar, essa é da navara Ela tá carinha, né? Soca, saca, 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 saca Saca com o amor, nadazinho Vindo feita, saca, bada, 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 bada Vai devagarinho pro nadazinho, tá aí Atualizou, meu filho Anantanzinho, Anantanzinho Swing down Anantanzinho Ainda tem grana pra fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai na noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Enquanto o coração quebrando o comando da forte Várias muda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar no fundo do olho dela Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malva Sendo do Uber com as cunhada Fumo um bebê com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveito e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conforme que não vou segurar só a mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, ligo pra outra que ela tem um mal mudão Essa pista desconsiderando o nego A negra é coração de gelo Essa beca é cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer uisqueiro Essa pista desconsiderando o nego A negra é coração de gelo Essa beca é cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer uisqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Já muda a casa Faz que faltar em sorte E outra do coração quebra no fuma do bar Tô pare a zunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar no fundo do olho dela Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malva Descendo do Uber com as cunhada Fuma um bebê com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Essa pista desconsiderando o nego A negra é coração de gelo Essa beca é cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer uisqueiro Essa pista desconsiderando o nego Olha que é coração de gelo Essa beca é cara foda, ela me deu um nó Não quer mais o netazinho, só quer uisqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Catar o veículo Perfeitosa, meu filho É o netazinho, o netazinho Ai, que saudade, tchau Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi um instante Eu dei uma cara, fui um vagabundo Mas só você, tchuca, completa o meu mundo Certa, vai, vai, senta gostosa de novo pro seu vagabundo Ai, que camafada de novo pro seu vagabundo É, é, me pena gostosa de novo pro seu vagabundo Vai, é, me pena gostosa de novo pro seu vagabundo Joga o rabetão no meu paredão Bota no macete e vai fazendo a posição Tá ligado que o boizinho soca na vontade Na vontade, só botada, é violenta, é compressão Joga o rabetão Não me paredão Bota no macete e vai fazendo a posição Tá ligado que o boizinho soca na vontade Na vontade, só botada, é violenta, é compressão Joga, 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 joga Joga o rabetão, vai É, se joga, vai, joga O chope o rabetão, vai É, se joga, vai, joga O chope o rabetão, vai É, um, nadazinha, nadazinha, nadazinho Joga aí, minha filha Vai, Alisson, joga Mixbat, mixbat Vai na salgadinho do caralho do romance A menina que acabou por um instante Eu, eu, nem macado, eu fui um vagabundo Mas só você, tipo, a copeta O meu bruto, senta, senta, senta Senta gostosa de novo pro seu vagabundo Oh, yeah, yeah Pra que, pra, 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 de novo pro seu vagabundo Queca, queca E pica gostosa de novo pro seu vagabundo É bola, agora vai É bola gostosa de novo pro seu vagabundo Joga o rabetão No meu paredão Bota no macete e vai fazendo a posição Tá ligado que o boizinho soca na vontade Na vontade, só botada, é violenta, é compressão Joga o paredão, no meu rabetão Provo no macete e vai fazendo a posição Tá ligado que o boizinho tá botando Na vontade, na vontade, só botada, é violenta, é compressão Vai, 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 joga, 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 joga Se joga, vai, joga Joga o rabetão, vai Se joga, vai, joga Joga o rabetão, vai Se joga, 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 joga Alô, dedé, caça do boné Tá, tá, vem aqui Vem no maravinho, vem no maravinho Se joga, 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 joga É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho Se joga, 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 joga Olha, mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinho, a meta é ficar beba Tá de copal na mão, dançando em cima Vai, 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 porque eu sei que é Ela tá dando aula, tô tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limitinho, a meta é ficar beba De copal na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca, eu enchei no copo dela e ela grita E eu enchei no copo dela e ela grita O Natanzinho vai botando e ela gritando empurra Alô meu amor, vai devagarinho, empurra daí Que o Natanzinho vai empurrando daqui Não Natanzinho, Natanzinho Olha, mas tem que respeitar que ela Tá dando aula, tô tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limitinha, meu tempo fica beba Tá de copo na mão, dançando em cima Olha, que tem que respeitar que o Natanzinho Tô tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limitinha, meu tempo fica beba De copo na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, ela quer ficar maluca Enche o copo dela que ela vai dar trabalho, meu amor Empurra, empurra, empurra Você que é a minha cachaceira que sobe em cima da mesa, essa é dela Empurra, 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 empurra O Natanzinho vai botando e ela grita Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra O Carreirinha vai botando e ela gritando Empurra Empurra, Carreirinha É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sim, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra fuder Mas deixa eu te falar Cola no Natanzinho Natanzinho Vai Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de botaria Saudade que eu tava Da minha vida Oh, da vida de cachorrada Da vida de botaria Por falar em botaria Tô aqui fazendo uma Da minha pressa tem a loura A valena A ruiva Hoje não tô Que eu escolho Elas que tão escolhendo Pela cara da minha reis A de preta Ela tá batendo Oh, saudade Que eu tava Da minha vida Oh, da vida de cachorrada Da vida de botaria Na danzinha Na danzinho Embaixador Na danzinha Pra fuder Mas deixa eu te falar Amor Deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de botaria Por falar em botaria Seu sangue de aporte Esportiva Da vida de cachorrada Da vida de cachorrada Da vida de botaria Ei, meu patrão Cama e calma Parte de cachorrada Tchau, tchau 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 Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desmentiado leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora Sou linda tão louca Minha bonaliza Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beijando a boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho é piscina Me afoga Faz boca a boca Renova minha rima Vem de cá Porque hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar Eu quero jogar algo Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e bem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou um fato ou hipótese Sou quem se carona Nada eu sim Desculpa esse imogio de soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Eu sei que cê me quer também Na prazer me é um gostoso Posso te ligar meu bem O que cê tá fazendo agora Tão lindo, tão louco, meu Um grande amigo depois de você Os outros são outros Cê tá pedido Vamos fazer amor Cata certamente Ativo e beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal É o Natanzinho Ali são joias Fica espert E a Gagás, meu amor Cadê o Pedro Feitosa, hein? Uh! Eu amanheci sozinho Da cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Vai dar que sempre depois das linhas Nós nos amamos muito Dia e noite A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz de algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Só me acordar No segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu te alusei as respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou um menino E teu amor É o que me faz crescer Eu me trego Corpo e alma Pra você Eu te amo e eu te amo 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 Eu te amo e eu te amo